Alexandre XRE 300, mais um vídeo, nosso passeio, destino Piranhas, Alagoas. Estamos passando nas imediações de Delmiro Gouveia. Da cidade que eu criei. Aqui pode não ter água, porque o povo gosta de gravar. É um motel em cima do outro. É um motel em cima do outro, né? É mesmo que eu vi de motel, Ave Maria. Vamos fazer a população crescer, né? Porque quando eu criei a cidade, eu disse que eu quero ir com muitos motéis. Justamente para a cidade crescer, né? Gostei da sinalização. Bastante refletivos. Quentura, viu? Quentura nós temos. Que barulho é esse que está fazendo? Cadê? Como é que é o barulho? Quando ela levanta... Oi? O abcêpe é na lombada. Quando ela subir e descer. Tá, cadê? Vamos lá. Cadê o barulho? Agora não fez, não. E agora, Fê? Agora não fez, não. E agora? Vê a outra. É quando sobe e desce a lombada. É eu trocando de massa. Não sei não. É quando eu troco de marcha. Vai tru, tru. É passando marcha. Aqui eu reduzo a marcha. Agora. Tá vendo? É troca aqui. É o barulho do câmbio. Será que já é piranha? Não. Eu saiba que é Delmeiro Gouveia, não? É, eu queria a cidade nem sei até onde termina. Foi a pousada. Que linda. Arrasou. Toda cor de rosa. Vai no celular. Não sei se já chegou a piranha, mas eu acho que é Delmeiro Gouveia. Acho que é mais na frente. Acho que é 50km ainda. Tá vendo o GPS? Não. Tô calculando o que Maria Estela falou, mas não sei se já chegou ou não. Minha copiloto calculando aí a distância. Todo canto tem fecha, né? Todo canto tem fecha, né? Tá vendo? Tu tá mesmo de frente com... Tu tá na faixa errada, viu? Tô vendo só pra cá na cabeça! Tô vendo tando-tou vendo? Tô vendo? Tô vendo... Tô vendo? Tô vendo tanto com as minhas camadas antel Kam Nana shaka na Top ideia, que top Acho que chegou Tanta coisa mudou aqui, não foi? Escutou ali falando Delmiro Gouveia? Então vamos Atacadão São Paulo Ai, peraí Tá frio aí, tá? Chega, tá queimando Misericórdia Ai, acho que a gente já começa a nadar, querer doi Delmiro Gouveia Delmiro Gouveia foi um nobre, visionário Ele investiu naquela fábrica Tacaruna Lá em Olinda Ele investiu também aqui Em vários empreendimentos aqui em Alagoas Muito, nessa cidade aqui Fez desenvolver essa cidade E justamente levou o nome dele Delmiro Gouveia É a avenida principal lá de Camaragibe Se chama Belminio Gouveia Deve ser algum parente dele É com B, não é com D É Deve ser Terminal de rodoviária De Delmiro Gouveia Quer dizer, Corria Posto policial Militar Militar Eu sou de sempre Quanto mais você olha, mais reta bem pela frente Terra do Pioneiro, Delmiro Gouveia Show de bola meu velho, até o próximo vídeo